A Comissão Europeia anunciou na última semana um pacote de medidas para autorizar apenas a importação de produtos com desmatamento zero, o que significa dizer que alimentos como soja, carne bovina e café, que sejam originados de áreas desflorestadas, mesmo seguindo as leis ambientais brasileiras, não estarão autorizados a entrar na região. De acordo com o documento, o principal impulsionador do desmatamento é a ampliação de áreas agropecuárias. O Comissário Europeu de Meio Ambiente disse que a proposta visa não apenas o desmatamento ilegal, mas todo o desmatamento impulsionado por expansão agrícola. Esse ponto entra em conflito com o Código Florestal Brasileiro, considerado um dos mais avançados do mundo, que estipula limites de preservação obrigatória em cada região e autoriza percentuais de supressão de mata nos diferentes biomas. A política do desmatamento zero deverá gerar impacto negativo no desenvolvimento socioeconômico das novas fronteiras do agronegócio no Brasil, como na região do Cealba, sigla para Sergipe, Alagoas e Bahia, ou Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, por exemplo, que terão um desestímulo para ampliação agrícola por potenciais restrições de acesso ao mercado externo. A barreira da União Europeia para produtos fruto de desmatamento legal foi classificada pelo ministro do Meio Ambiente como protecionismo climático e uma afronta à soberania brasileira. Para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a proposta do bloco deveria ser revista. Já a Sociedade Rural Brasileira afirma que a iniciativa está fora do contexto dos recentes acordos internacionais e ignora a legislação do Brasil. Entidades do agronegócio estão preocupadas também com a classificação do Brasil no sistema europeu que será criado para baixo, médio ou alto grau de risco em relação ao desmatamento. O temor é que, a depender da categorização que o país se enquadre, os esforços para rastrear a cadeia tenham pouca relevância para garantir acesso ao mercado europeu, pois a reputação ambiental brasileira seria uma barreira de entrada. Nesta semana, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostraram avanço de 21% do desmate na Amazônia Legal. A Europa, formadora de opinião que é, pode influenciar outros países a seguir a mesma onda, com barreiras de acesso ligadas à reputação. Hoje, o Brasil é o principal fornecedor de soja, carne bovina e café para o bloco, de acordo com dados apresentados pela Comissão Europeia na nova fase do Acordo Verde. As sugestões da Comissão terão que ser apreciadas pelo Parlamento Europeu e Conselho Europeu. Ainda muitas dúvidas sobre o funcionamento das regras. A ideia é que todo produto fruto de áreas desmatadas após dezembro de 2020 estejam restritos. Se a medida for aprovada, veremos uma série de mudanças na cadeia global de alimentos. Até a próxima!